Fica junto com o irmão, que o irmão te salva, bebê Tranquilo Fica junto com o irmão, que o irmão te salva Que boa, velho Fica junto com o irmão, que o irmão te salva Ô, cê tá mais em cima aí, olha aí, vê se a galera tá tropando aí Ah, cê é folgado, cara, gira essa porra aí, mano É que cê tá no mouse aí, velho, para de ser cuzão, mano Cê tem o analógico aí, facinho pra girar também Ué, cê tem o mouse, mano Então tamo todos iguais Estamos todos iguais Não tem ninguém aqui, não Ou vai aparecer algum filha dela Vai aparecer, velho, eu tenho certeza Vem, vem aí Porra, beleza Ah, sai daqui, viado Não vem aqui no meu, ah, não vem no meu celeiro, não, lixo Não fiz nada Ô, sai do meu celeiro aí, mano Sai do meu celeiro aí, ô seus arrombados Cusão, caralho Seus filha da puta Cusão Porra, bando de arrombados tem 10 mil bagulho Tem 10 mil bagulho aqui, cês vêm tudo no mesmo lugar, ô seus filhos da puta É, maluco idiota Porra, tomar no cu, velho Porra, vai se foder Como é que sobra nessa porra Beleza, ó, tem uma pistola e muita munição É isso que eu tenho E um sonho Pelo menos a gente tá no safe Pelo menos peguei essa porra aqui Dá um balzinho aqui É, pelo menos peguei uma arminha boa Tá sem arma? Eu tô com arma Ah, você tá com arma boa também já? Quer dizer Só aquela metrana que igual, aquela bazuca igual eu tenho Ah, você tá com ela também? Uhum Eu não consigo pegar a pele, tio Porra, lugar merda, começa no safe Tô batendo Nossa, só arma merda, tio Nossa, só loot merda Nossa, tá uma merda de loot, hein Agora que não cai ninguém com a gente Só vem loot merda Ah, vamos ir fechando ali, ó De onde? Ah, fechando pro meio Pode ser Vambora, galera Porra de loot ruim Partiu Ô, você quer uma sub? Uhum Vai embora O que que você tá dando de picaria aqui? Partiu loot Partiu loot Tá muito longe Cadê ele? Tá lá, ó Nossa, a gente não vai chegar mais nem fudendo, velho Bora drop, morrer Acho que tá fora do safe essa porra Também acho Olha o mapa Vai cair perto do lago Vai tá cheio de gente lá Deixa quieto, vambora Foda-se aquela merda lá Vai cair fora do safe, mano Não sei se vai cair fora do safe, não Acho que cai sim, mano Esse jogo aqui é idiota mesmo Tão quer dar uma agoteada aqui na frente? Óbvio Tá dentro do safe Onde que é o frente seu? Oxo Mas era pra onde eu tava aí, hein Caralho Fui Partiu Olha umas casas aqui Preciso de arma, velho Queria ter gente, mas certeza Vou até pegar aqui a arma Com certeza, mano Esse mapa é muito pequeno Pra 100 pessoas Já vieram aqui, já Já vieram aqui, já Eu tô brigado com a mulher Então vou dar fura nela Quero só mais munição, mano Tô pegando a arma de 12 Nem tenho 12, velho Passaram aqui A gente tá aqui Nem idiota Pô, aperta aí o mapa O blanco é roxo não, mano Cara lá em cima Lá no NE Cara NE Cara NE em cima da montanha Ali, ó Cara NE em cima da montanha Tem um aqui em cima de mim Tem um em cima de mim Bem doido Revive o carro Revivei, revivei Tem dois, tem outro, tem outro, tem outro Boa Tem outro Sem bala Só tem esse vivo Só tem esse vivo Só tem ele, mano Só tem ele Ruxa Ruxa pra pegar ele, velho Não deixa reviver Tá ali, tá ali Não deixa reviver Não deixa reviver, velho Boa, caralho Agora me revive Revivei eu e o cara aqui Revivei eu e o cara Boa time, caralho Matei três Não queria falar nada, não O cara não quer reviver, não Depois você luteu, filho da puta Forminha de loot Foi mal, cara Foi bem mal É, eu sei Eu tô ligado Eu tô ligado Safado Deixa a vida pra mim aí Humildasso Pô, matei três, mano Na moral Pô, cara Essa doze aqui, mano Eu não gosto de sniper mesmo Porra, falar que eu não carreguei os caras agora Peguei aqui, ó Peguei aqui Ei, molecada Falar que eu não carreguei os moleques aqui agora, hein Porra Não matei quase nada Imagina Tava revivendo, mano Deixa eu ver esse sniper aqui Fica pro cara aí, mano Isso aqui é granada, velho Eu vou trocar Caralho, o maluco tem... Cara, esse morfeu aqui sujo com mais amador aí, mano Fala aqui Eu já tô já Esse morfeu tá com uma sniper roxa, mano Porra, eu preciso de vida, mano Ninguém tinha que te full aqui, não, nessa porra? Não, eu tenho isso aí, eu quero mais, eu queria o full, né Eu dropei um aí Ih, o maluco pegou Alguém tava com uma mais aí Murilo, filha da puta Uma questão, não te engano, mano Ele droppou aqui, ó Boa, é nóis Caralho, ele droppou dois, mano Você tem bala de doze aí? Ah, ele... Do que que você quer não ouvir? Pô, vamos ficar ali Bala de doze Pode pegar o outro aqui, ô, Murilo, de volta Obrigado, mano Qual que é a bala de doze? Essa daqui, eu acho Como é que eu droppo? Calma, calma Eu acho que é Tamanho médio Vc é essa? Vc é essa? Vc é essa? Não, não é essa Tamanho médio Essa aí, cadê? Qual que eu tenho duas? Parece uns cartuchos Ah, é, aquela é a última ali, ó Essa? Esse mesmo Pô, fala pra eles darem dois passos pro lado aqui Pra gente ficar no safe Bora pro safe aqui, ó Deixa eu arrumar Meu bagulho de arma aqui Aí Ó o drop, hein Ó o drop Deixa eu ver como é que é essa snap aqui Nunca peguei, velho Não, vai tomando coisa Só cai muito longe, tio Ô, galera Fala vocês aí Se eu não Porra Eu não vi o chat naquela hora Mas, porra, joguei demais Matei três, viado Matou quantos? Um Boa moleque Eu fiquei revivendo mania ali, mano Não, você ia morrer de qualquer jeito Isso é ruim A gente vai pro drop? É, bora Mas lá não é safe, eu acho Vamos ver É meu O morfeu, ele quer pegar tudo, viado Você é louco Cara, esse maluco tem uma porra de sniper roxa, velho Nossa, ele tá no safe, mano Tá na borda do bagulho Ah, gente Tem um minuto pra ir Aperta o Nossa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ah, não Eu falei pra você usar outro cabo, mano Tem gente lá, tem gente lá Usa o sniper aí Fala pro morfeu tirar ela de sniper também Nossa, o cara já tá se tocando o bagulho, mano Também tem essa arma aí Chega muito perto não, Fábio Relaxa Tentei um Matei Vambora Caralho É tudo É tudo nóis Caralho Quanto bagulho, mano Caralho Sniper zona amarela Tá, é meu Não, pode pegar Caralho Peguei esse sniper amarela O que que ela faz de bom? É, deve ser um tiro, mata Caralho Deixa uma metralhadora Esse aqui Vambora Vambora, galera Tá longe Quem tem espaço, Bruno Pega aqui Quem tem espaço, vai Tem, Fábio Meu irmão Vai pegar Caralho Tem granada pra cá Caralho Tu tem 200 balas De mil Dropa um pouco Depois aí, ô Arrombado Dropa, mano Vai, você acabou De trocar a arma, cara Eu troquei Aquela lá Era sem cor, mano Eu troquei por essa azul Ah, tá É pra cá, mano É pra cá, mano Eu sei Tô indo errado Ô, minha bazuca agora é douradinha, malandro A minha zépera é dourada agora, mano Eu tô preferindo bazuca, velho Essa arma minha aqui é a mesma bala da sua, né? Você consegue dropar um pouco pra mim, né? Consigo dropar quando você quiser, mano Porra, dropa 50 aí, caralho, viado 200 balas o maluco tem A gente só podia ter um escudinho, né, mano? É, faltou um escudinho mesmo E eu nem tô full life, agora que eu vi, mano Ó, dropou lá, dropou lá Outro? Não vejo Aqui, velho, aqui, aqui Dropou bala, agora que eu vi, mano Pensei que você tava falando Porra, você dropou pra caralho, não precisava de tudo isso Porra, cara, eu li Eu dropei metade do que eu tinha Mano, acho que agora é só eu marcar lá, né, velho Não precisa ir em cima não Ó, tem um cara na direita aqui, ó, montando as paradas A direita, ó S95 Nossa Só esperar pra ver o segno Ô Nossa, o cara já tá campando ali, velho Se fechar nele, perder, mano É, ali que eu vi o cara acabou de construir o bagulho, velho Mano, a única coisa ruim do Fortnite é isso, velho Liga a campana, montanha, fácil Olha lá, esquerda também, hein Aonde? SE S220 Boa, amor Foi esperto, mano Fala pra ele construir com Com outro bagulho melhor lá Olha lá, em cima da torre os caras não estão, velho Nossa, tamo safe, mano Tamo safe, hein, gurizada Ô, você ficou do lado de fora? Tô Faz uma escada pra cá Opa, quem que atirou? O Morpheu Caralho, fiado Os caras tão construindo a mansão ali Aonde? Aqui, mano Caralho Caralho, mano A gente construiu uma mansão humildinha Ô, cuidado aí, velho Você tá sozinho, mano A gente tá dentro ali Ah, vocês tão Não dá pra eu entrar, não? Não, você construiu uma escada F2 Vou ver se não tem caixa esquerda Mano, alguém deu um tiro de RPG Foi do nosso time ou foi dos caras? Nossa Ó lá Cara O maluco tem RPG de Halloween, mano Porra, a trocação tá intensa ali, velho Mano, lá os caras Ó os caras construindo ali também, ó Tem na nossa direita Aqueles caras não estão safe, velho Vem aqui na direita, galera Direita S195 O que que é isso que tá peidando, hein? O cara lá do safe tá atirando em nós Ah, agora eu vi ele ali Ih, o cara destruiu aqui, mano Esse que destruiu aí foi da direita, tá? Eles vão ter que vir o de 220 120 vai ter que vir Tá, mas o da direita tem ali também, mano Na nossa direita Porra, esse é de barulho peidando aí, mano É o cara dando tiro, mano Mano, certeza que aqueles malucos Aqueles malucos estão safe sim, mano Certeza? Absoluto, ó Tô olhando em linha reta pra eles Eles tão lá no meio Eles tão no meio do safe? Aham Então fodeu Meu irmão falou que os caras lá tão safe sim, mano Da frente Mano, deve ser nós quatro contra quatro contra quatro É, obviamente, mano Vamos ver, vai fechar em quem? Tem três times, cada um em um canto Não, a gente não vai, porque a gente tá na borda Vai fechar nos caras lá, porra Os caras foram espertos, pegaram o meião Vamos ver, velho Você já viu os caras ali? Ó, os caras tão saindo ali, mano Ó, os caras correndo lá, velho Os caras andaram, então Os caras da mansão tão andando e construindo em outro lugar Ó, os caras tão indo pegar ali na frente, mano Cara, sou ruim de mira, hein Ih, tamo no safe, não Ih, os malucos da mansão tão no safe, mano Não, mano, o safe tá aqui, ó Olha reto Então, aí, tá os caras da mansão, mano Vamos pegar safe Pô, ninguém morreu até agora, mano Tá com 12 faz meia hora, velho Porque tem 4, 4, 4 Os 4 em cima do meio ali não tão fazendo nada Mano, são 3 times Nós, mas os 2 com 4 Mas os outros 2 ali com 4 Mas o outro time com 4, velho Nossa, olha a casa que os malucos fizeram, velho Como é que a gente vai destruir aquilo ali? Ah, beleza Vem cá, Fábio Vem com o padre Bracho Como é que a gente vai destruir aquilo ali, velho? Não sei, mano Ah, não pode se mexer igual o Bob Não Pô, você tá com essa 12 dourada, velho Tenta trocar com os caras lá Eu não acho, velho Eu não consigo achar um cara Aqui, ó Os caras do meio Não, mas ali é muito também, né? Aqui, na esquerda Esquerda, esquerda Ele tá rushando? Tá Segurei, mano Tô carregando Mentira, nem fudendo, mano Tá no mim Tá no mim Boa, moleque Na direita, Fábio Me revive aqui Me revive aqui Caralho, um tiro só, mano Caralho, ali tem uma armadura O cara tem um monte de arma roxa ali, velho Vai reviver o cara Não deixa ele viver ali, não, mano Vou tomar uns kits aqui Pera aí Cuidado só que a gente não tá na morda Vem cá Vem cá, Fábio Não fica aí sozinho, não Tô quase sem nada, Girute Vou pegar aquela arma ali, mano Eu tenho um aqui Matei mais um Tem dois na montanha Dois montanha Morreu É só nós de dois montanha Matei um Deitei um Deitei um Deitei um montanha Deitou um montanha Só tem mais um Ó o cara lá do meio O cara lá do meio Tá lá no meio, mano Ah, não Pra cá, irmão Aqui, ó SW SW Ali no meio Não, não tá aqui não, velho Tá sim, velho Eu vi Boa Porra, moleque Segura, porra Segura, rapaz Fala com a minha mão Fala com a minha mão Fala com a minha mão Ei, matei sete, rapaz Fala no pai, tio Sai, sai, cala a boca Cala a boca, galera Escuta ele não Escuta ele não Cala a boca Não vem contra meu time não Ah, na moral Não vem, não vem Não, não vem não Sai, sai, sai Cala a boca Cala a boca Cala a boca Ah, me respeita Não vem envenenar a minha audiência contra mim não Sai, 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 sai Quietinho, quietinho Não vem envenenar a minha audiência contra mim não